Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Que está chegando Fica uma comparação injusta Porque essa moto aqui, por exemplo, as novas 300 Tem toda uma tecnologia a mais Um conforto a mais Uma engenharia atual Que a Tenerê 250 não tem Eu estou aqui com o Junão do Motrop Amigo meu há muitos anos atrás Alguns quilos a mais atrás Junão, o que te levou a comprar A Kawasaki 300? Olha, eu embarquei Na sua onda Sustentabilidade E eu precisava de uma moto todo terreno E essa aqui é uma experiência Que eu vou ter para ver se ela Atende as expectativas que eu estou pretendendo Engenharia nova Tecnologia de ponta Os caras tem CBR, ele tem Bandit, ele tem GS Ele tem Diaba 4, mas ele está optando Também em baixar Fazer o downgrade O painelzão completo, né cara? Completa, todas as informações que você precisar Para fazer uma viagem Todo mundo tem o direito de ser feliz E comprar o que quer com o seu dinheiro Valeu Pirinópolis, ó Vamos lá I will be home again O dine will be home again O dine will be home again Tchau, tchau